E aí, sertanejados! E o casal mais famoso e amado do sertanejo, Gustavo Lima e Andressa Suíta, estão novamente no refúgio da família Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com os filhos. E os fãs adoram quando eles vão pra lá, né? Porque sempre proporcionam momentos marcantes. E é claro que nós trouxemos aqui pro canal pra vocês, então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo entretenimento do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Então, bora lá! Pede chorando, desculpa, desculpa, mas digo que a culpa foi minha, eu assumo. Não tem outro jeito, a gente se ama, ama até seus defeitos, seu ciúme, bobo, sua cara emburrada e até os seus dramas. Não tem outro jeito, a gente combina, igual limão e tequila, moda sertaneja, uísque, gelo e boteco de esquina. Não tem outro jeito, a gente se ama, ama até seus defeitos, seu ciúme, bobo, sua cara emburrada. E até os seus dramas, não tem outro jeito, a gente combina. Igual limão e tequila, moda sertaneja, uísque, gelo e boteco de esquina. Não adianta tentar não, viu? Não tem outro jeito, a gente combina demais. Olha ela aí, olha ela aí, a zinha do embaixador. Bom demais. Mamãe, eu quero.